Nas primeiras horas da manhã do último sábado, a cena chamava a atenção de todos que passavam pelo local. O carro capotado dentro da valeta. Esta é a rotatória do Parque São Jorge, na Avenida dos Estudantes em Rondonópolis. Ponto crítico do trânsito local. Palco de várias tragédias. A placa chama a atenção para o problema, que segundo este oficial da Polícia Militar, é provocado também pela falta de atenção dos usuários da via. Com certeza, infelizmente lá naquela rotatória do Parque São Jorge já tem várias ocorrências de acidente de trânsito. Às vezes a pessoa, na pressa de chegar a um tal local, não visualiza as placas de sinalização e geralmente acontecem esses acidentes ainda. A informação colhida no local do acidente dava conta de que o condutor do gol seguia pela Avenida dos Estudantes no sentido Parque de Exposições ao centro da cidade. E neste ponto, ele teria rampado o quebra-molas, na sequência perdeu totalmente o controle do veículo, que invadiu a rotatória, transpôs o espaço e caiu com o veículo do outro lado da pista, dentro da cratera, que inclusive não tem nenhuma proteção. Não só a sinalização, como também a falta de... a imprudência dos condutores de veículo. Às vezes excede o limite da via, que é 60 km por hora, 40 km por hora, excede o limite da via e muitas vezes acaba em acidente, como já teve vários outros acidentes, inclusive de vítima fatal no início do ano também que teve. Ainda na manhã do sábado, a informação era de que o condutor do veículo, até então não identificado, teria sofrido lesões leves, teria saído do carro capotado e procurado atendimento por meios próprios. O acidente deste final de semana não é um caso isolado. Somente na semana passada foram dois casos, um na madrugada do domingo e este por volta das 3 horas da madrugada do sábado seguinte. Além dos problemas já citados referentes à sinalização deficiente e imprudência, outro grande problema na região é a cratera que aumenta a cada chuva. Na atual administração, a Avenida dos Estudantes já ganhou até obra de paisagismo, mas a obra de drenagem e tubulação de águas pluviais está difícil de acontecer. Eu acho que a rotatória está num lugar que ela precisa existir, isso não há o que se questionar. Eu acredito que o motorista precisa entender que essa avenida é uma avenida que tem que andar a 60 por hora. Não tem o que discutir, tem placas informando isso, é perigoso. Agora, óbvio que a gente poderia colocar, o poder público poderia colocar mais sinalizações que essa rotatória tem um índice alto de acidentes. Tem uma placa ali embaixo que diz, rotatória, cuidado, rotatória com alto índice de acidentes, mas está muito perto. Agora, é importante que, inclusive um trabalho da imprensa, parabéns para vocês, de conscientização do motorista que precisa andar a 60 por hora aqui.